Ah, vocês não têm estoque, ah, vocês me dão o cupom de desconto, vocês não fazem sorteio. Podia fazer isso aqui na cadeira, podia fazer isso aqui na cadeira. Se vocês não tinham certeza de que tudo que vocês diziam da gente em rede social chegava até a gente, eu tô aqui hoje pra poder dizer pra vocês com toda tranquilidade do mundo que sim, chega. A gente sempre escuta todos os feedbacks de vocês, a gente sempre analisa e tenta melhorar em cima deles. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês justamente o resultado desse processo de ouvir vocês e fazer melhorias. Vocês já conheciam a Jaguar, que foi o modelo aí que teve no nosso site durante um bom tempo. Eu já fiz vídeo dele aqui no canal também e foi um sucesso de vendas, os estoques da Jaguar sempre acabaram assim que chegaram. Mas a gente foi percebendo aí com o tempo que tinham melhorias a serem feitas na Jaguar e que justamente pelo feedback de vocês a gente sabia exatamente o que melhorar na cadeira. E dessa vez eu tô aqui pra mostrar pra vocês a Jaguar V2, ou seja, o novo modelo da Jaguar com melhorias, com vários detalhes novos que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre a Jaguar, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram e também de seguir a DT3 em todas as redes sociais, que é lá que vocês falam com a gente. Se não se quer mandar feedback, quer mandar sugestão, quer xingar a gente também, pode entrar aqui nas nossas redes sociais e falar que a gente tá sempre escutando qualquer feedback que chegar pra gente. Então é isso, vamos começar a falar da nova versão da Jaguar. Bom galera, tirei a mesa aqui da frente pra vocês poderem ver a cadeira direitinho e vou contar aqui pra vocês alguns detalhes novos da Jaguar e explicar também como é que é a cadeira aí pra quem ainda não conhecia nem o modelo anterior. Bom, vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o encosto da Jaguar. Toda a estrutura da cadeira sofreu alteração, o encosto foi uma dessas partes. Ela continua toda revestida de couro PU, de alta qualidade, porém o encosto sofreu uma alteração na questão do espaço. Aqui as abas estão um pouquinho mais largas, possibilitando aí que pessoas que sejam também um pouquinho mais largas sentem nela muito confortavelmente. A gente também ainda manteve a inclinação de 180 graus, então você consegue reclinar a cadeira com essa alavanca aqui lateral e a gente também manteve tanto a almofada de lombar quanto a almofada de pescoço. Então nessa parte continuou bem parecida, mas o encosto sofreu esse alargamento aí pra vocês poderem ter mais espaço na hora de sentar. Vamos falar um pouquinho agora do assento da Jaguar que também sofreu alterações. Como eu tinha falado com vocês, toda a estrutura da cadeira foi alterada e pra poder acompanhar aí o aumento do espaço que teve no encosto, o assento também teve seu espaço aumentado. Então ele agora é um pouco mais largo, as abas da Jaguar são um pouquinho mais largas. E agora falando um pouquinho da espuma da Jaguar, tanto a parte do encosto quanto a parte do assento são de espuma injetada porém a parte do assento tem uma densidade um pouco maior, já que ela aguenta mais peso. Mas a parte do encosto também tem espuma injetada e é uma peça só que compõe todo o assento e uma peça só que compõe todo o encosto. Isso ajuda na durabilidade e também ajuda a espuma a não deformar. O mecanismo dela permaneceu, o mecanismo borboleta, que tem a possibilidade da função rocking, que é tipo aquela que transforma a cadeira numa cadeira de balanço, vocês já conhecem. Também temos o cilindro dela, que é um cilindro de classe 4, possibilita aí a alteração de altura de até 10 centímetros, como as outras cadeiras da Racing Series. E na base e nas rodinhas a gente teve aí mudanças bem significativas. A base dela era uma base de nylon e passou agora a ser uma base de aço, assim como a base, por exemplo, da Mizano e da Romeu. E as rodinhas dela passaram a ter 65 milímetros e serem produzidas com nylon, o que quer dizer que elas também ajudam na durabilidade e também na segurança de quem está usando. Sem contar que as rodinhas de nylon também possibilitam que você use a cadeira sem arranhar o chão da sua casa. A garantia da Jaguar se mantém, como os outros modelos da Racing Series, com 4 anos de garantia na parte da estrutura, 2 anos de garantia na base, nas rodinhas e no cilindro, e 1 ano de garantia nas demais partes. Como vocês puderam ver, a Jaguar está aí cheia de novidade, justamente pelos feedbacks que a gente recebeu de vocês. Então, nunca se sintam com o cerimônio de falar com a gente. A gente sempre tenta aqui, como empresa, estar perto de vocês, e sempre ouvir tudo o que vocês têm para dizer para a gente. Então, sintam-se sempre livres para comentar aqui nos vídeos e comentar em qualquer rede social nossa, mandar mensagem por DM, falar lá com o nosso Help Center também, que está sempre disposto a ouvir vocês. A gente quer sempre ter essa relação próxima do nosso público, e é isso que a gente tenta fazer durante esse tempo todo, e que rende frutos como essa Jaguar aqui que vocês estão vendo. Então, vou ficando por aqui, não se esqueçam mais uma vez de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixar o like de vocês aqui no vídeo, e também seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.